E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, eu tô bem demais, agora são 7 horas da manhã aqui em Massachusetts, tô saindo daqui de casa agora, porque eu tô fazendo uma viagem né, eu vou pra Orlando mais uma vez, acho que eu tô gostando de Orlando hein, tá amanhecendo o dia, 7 horas da manhã e eu tô saindo de casa porque eu gosto de chegar no aeroporto 2 horas de antecedência pra não ter problema né, na hora lá do voo, que eu sei que já vi algumas pessoas perderem o voo porque chegaram muito em cima da hora, olha que dia lindo que tá hoje, olha isso gente, presta atenção o passarinho encantando, o sol saindo, o frio tá indo embora, vamo que vamo, e aí Léo, bora? Bom dia, dormiu bem né irmão? Beleza ou não? Isso é meio de rocha mesmo, falou 7 horas tô lá, olha a hora que é aqui gente, ó, só foi o tempo de eu descer, 7 e 5 bora? Olha o civicão aí ó, com máquina, tem uma pequena, dá pra levar na mão ali vamo lá, daqui a pouco eu volto com vocês aí, mais uma vez aqui no aeroporto de Boston, olha só sempre gosto de mostrar essas bandeiras pra vocês aqui, que é muito bonito, na minha opinião nesse terminal aí, é um do Brasil lá no fundo ó, geralmente entra por ali ó, mas agora nessa passagem eu não sei o que aconteceu, mas a mulher falou que é pra cá, então vamo lá né, no check point pra gente poder ir lá pra Orlando, olha só o pessoal que não fez o check-in online, fica tudo aqui ó as vezes quando tem mala pra despachar também tem que ser aqui né, agora eu não sei onde é esse check point, eu acho que é reto aqui, vamo ver por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês pessoal? Porque as vezes, quando a gente vai viajar as vezes não né, a maioria das vezes eles colocam o portão de embarque, por exemplo um portão de embarque que não existe por exemplo gate TBD não existe TBD é terminal A, B, C, D e E entendeu? Esses 5 terminais que tem aqui em Boston então no meu caso aqui, eu tive que olhar novamente agora mais perto do voo, pra poder saber qual que era o terminal que eu ia, que eu ia pegar o voo né e aí eu fui lá, eu tava no terminal B e eu vi que era no terminal E que eu precisava estar entendeu? Então pela primeira vez eu vou entrar por aqui ó eu nunca entrei por essa parte aqui pra você ver como é que é, então eu acredito que eles fazem isso de propósito pra ver se você consegue perder o voo e... sei lá eles ganham o dinheiro de uma forma que não precisa de você, entendeu? Então vou passar ali pela checagem agora daqui a pouco eu volto com vocês porque eu não vou poder ficar filmando ali não, beleza? pra passar por aquela parte do do detector de metais ali ó ó, entre aspas eu tive sorte, olha o tantinho de gente que tem só como eu cheguei um pouco já mais atrasado entre aspas né que eu gosto de chegar tipo com duas horas de antecedência cheguei só com uma hora de antecedência o voo é às nove, agora são sete e sete cinquenta e oito então tem só uma hora de antecedência mas tem pouquíssima gente, vai ser rápido aqui, tá logito? Pronto pessoal, passei ali no detector de metais e é a primeira vez que eu venho por esse lado aqui do terminal olha que bonito, dá pra ver os aviões ali ó Delta Hawaiian JetBlue também olha que loucura espaço grande hein grande demais, bonito demais esse espaço aqui ó umas lojinhas bem bonitinhas ali também uma coisa bacana que eu queria falar pra vocês agora é o seguinte quando você chegar atrasado aqui pessoal não adianta você querer pular por a fila pra poder ir mais rápido pra poder chegar no seu portão de embarque não vai adiantar porque uma moça ali, tava na fila atrás de mim entendeu? por vir ela passava ali na minha frente, como eu deixei ela passar na frente quando ela foi pro detector de metais né ela falou que tava atrasada mostrou, falou pro cara, bateu no relógio assim né, falando que tava atrasado e pediu pro cara se ela podia passar pra poder entrar na frente né e o cara falou, balão sua cabeça e falou que não o agente que fica ali responsável pela entrada dos passageiros ali, não autorizou não então, pra você ver que não vão facilitar a sua vida aqui na América porque você já tá aqui ou então porque você é americano entendeu? a lei é pra todos do tempo né, de você chegar no tempo certo e você ser atendido chegou atrasado ferrou não vai ser atendido na hora que você quer vai ser atendido na hora da fila entendeu? a fila que você vai pegar é a que vai determinar se você vai ser atendido ou não eu acho que eu tô indo pro lado errado aqui é, tô indo pro lado errado, não é pra cá não pra cá vai tá aumentando ó E14, E15, aí sim vai né, E16 então tem que ir pro outro lado ó o barzinho, Boston Harbor olha que bonito tá fechado agora né, não tem ninguém ó olha que legal que fica ó depois vai vir o pessoal pra atender né, daqui a pouco provavelmente que bar assim ninguém não é possível que alguém vai beber será que alguém bebe cerveja 9 horas da manhã, 8 horas? às vezes sim né às vezes sim, às vezes não é o voo vai sair daqui 9 e 8 só que o portão de embarque fecha 8 e 52 mais ou menos eles fecham geralmente com uns 15 a 20 minutos de antecedência justamente porque tem que manobrar o avião ainda fazer toda a manobra, sair ali da zona ali de onde o avião tá pra poder embarcar e pra poder acelerar e vazar entendeu olha ó tá tomando pra vocês essa moça ali que tá ali atrás olha lá tentando já era já fechou olha lá tentando falar já fechou o portão ela já era já perdeu o voo dela ela vai ter que comprar outro agora se ela quiser por isso a importância de chegar aqui com duas horas de antecedência eu cheguei com uma hora de antecedência só mas eu tive muita sorte porque tinha pouquíssimas pessoas na minha frente e olha só ainda são 8 e 13 ainda tem uma folga aí de meia hora, 30, 40 minutos pra chegar lá no portão de embarque pra poder embarcar de boa então aqui tá ó o detector de metal é ali e aqui é o portão do E1 até o E12 entendeu eu não percebi aqui por isso que eu fui pro outro lado mas até foi bom que eu mostrei pra vocês lá também mostrei essa parte também bonita aqui ó dos aviões aí qualquer dia eu quero ir lá pro Havaí entendeu de repente eu vou pegar um avião daquele Hawaia pra poder ir pro Havaí a logística que faz aí ó pra poder fazer um avião desse funcionar né já pensou esse portão E esse terminal E aqui é muito grande muito comprido né mas tá bom vamos que vamos daqui a pouco eu volto com vocês aí com mais conteúdos mostrando toda a viagem aí pra vocês verem como é que funciona olha aí pessoal passei por todo o processo deu tudo certo mais uma vez graças a Deus né nunca perdi voo aqui nem aqui nem no Brasil nem lugar nenhum eu sempre chego muito adiantado porque eu sei como é que funciona né tem trânsito tem filas pra entrar e tudo mais então é por isso que eu sempre tento chegar um pouco mais adiantado pra evitar qualquer tipo de adversidade né mais uma vez graças a Deus eu estou aqui chegando no horário certinho vou tentar entrar filmando assim pra vocês era bom se eu tivesse com óculos vai dar certo não vou parar por aqui como é que tendo o avião já agora tá com o ar condicionado ligado porque hoje aqui em Boston tá fazendo bastante calor eu acho que deve estar uns 20 graus e agora o calor já não chegou de verdade viu agora não tem mais jeito não 17C 17C a minha quando você não paga pela poltrona quando você não paga pela poltrona ele joga o C pelo menos toda vez no corredor é só confirmar só o 17C é isso aí turma o avião vai decolar daqui a pouco aqui então vou terminar as gravações por enquanto mas daqui a pouco de louco tá falando já senhoras e senhores do voo 3447 com destino a Orlando tá dando 77C para a plana em Orlando mais ou menos uns 23 a 24 graus tá dando as coordenadas né vamos ouvir botar o cinto aqui a fiveia lá bem forte e voar pra Orlando valeu é isso aí pessoal aeroporto de Orlando mais uma vez vamos que vamos pra mais uma mais uma jornada aqui na Flórida chega aqui tem que tirar o casaco já porque tá calor apesar que aqui dentro tem acondicionado e tudo né mas de qualquer forma lá fora não vai tá não vai tá frio não como não tava lá em Boston hoje hoje a hora que eu acordei a hora que eu acordei que eu fui lá pra meio banho meu amigo quase congelei não gosto de tomar banho com chuveiro muito quente parece que tomar banho mais ou menos morre e aí tava meio frio hoje mais cedo rapaz aquela calafrio tipo quando você tá com tipo quando a gente tá com carga declamada assim aqueles calafrio ruim demais dois mil litros mas é bom aqui gente acho que tá chovei assim a gente tá tudo carregado no próximo vídeo aí pessoal eu tô falando pra vocês o que que eu vim fazer aqui né então fiquem ligados na verdade muitos de vocês já sabem né que eu vim pro evento vai ser dia 10, 12 e 14 de maio agora e eu tô explicando tudo pra vocês com mais clareza mais pra frente aqui no aeroporto de Orlando pessoal é coisa de louco ó você chega aqui aí você precisa pegar um bondinho ali ó pra poder sair entendeu tem essa parte aqui bem grande cheio de loja muitas lojas né tem umas roupas ali e tal comida também é café Starbucks tem ali olha isso gente demais aqui direto assim lotado essas pessoas que estão sentadas aí geralmente elas que estão fazendo conexão uma coisa que eu falo pra vocês não faça conexão aqui porque senão você vai ficar aqui desconfortável demais duas vezes eu fiz e uma vez foi 8 horas outra vez foi 9 horas não recomendo fazer conexão aqui em Orlando nem aqui nem lugar nenhum né porque nenhum aeroporto vai ser confortável mas aqui é um pouco pior aí aqui tem uns bondinhos ó tem um bondinho desse lado e tem do outro lado ó e ele tem ali ó olha lá que legal tem inglês e tem espanhol e português ó gate link legando olha lá gate link chegando e em cima gate link arriving você entra dentro dele e tá chegando né vê quanto tempo lá em cima já mostra lá o tempo que ele tem pra chegar e tal onde ele tá andando esse outro desse lado tá indo pra lá pro outro lugar lá pro baggage clan né pra você ó esse tá 4 minutos de distância pra chegar aqui e esse aqui já tá chegando abre já já aqui ó ó aqui tem esse detalhe né você ainda consegue ter algumas coisas em português por exemplo aqui ó próxima parada seguinte parada next story então aqui tem português espanhol e inglês é um pouco mais fácil pra você se virar aqui nesse aeroporto então eu volto com vocês aí aí turma essa aqui é a outra parte onde fica o terminal A e ali fica o terminal B muito grande muito grande isso aqui entendeu até você tem que tomar cuidado porque também tem gates aqui ó dos 70 ao 129 fica pra cá entendeu então tem mais gates aqui ó do 1 ao 59 e depois dos 70 ao 129 então são muitos portões de embarque tem que ficar esperto com isso senão você perde o voo na hora da conexão viu e aqui é o seguinte ó baggage claim é onde você desce pra você sair do aeroporto pra quem tá chegando chega por cima ali ó só que a pessoa que tá vindo me buscar aí agora ela vai vim buscar pelo arrival mesmo pela chegada né eu desço aqui se eu tivesse alguma bagagem olha isso as imagens Sea World eu sou doido pra conhecer esse lugar aí eu não fui ainda não fui vários cantos aqui já mas esse Sea World eu não fui ainda não aqui pra você pegar aquelas bagagens despachadas ó entendeu aí você vai tá aqui a procurar seu voo né pra onde que desceu e tal tudo certinho claim significa reclama reclamação né reclamar bagagens baggage claim já pensasse para ti olha aí ó aí a bagagem fica rodando aqui até você pegar ela entendeu provavelmente aqui não tem mais não tem nada por enquanto vai ter mais pra ali aqui tem os banheiros também ó de boa aqui embaixo é uma parte coberta né é uma parte coberta porque em cima passa carro e assim é aqui é desse jeito ó o cara fez surpresa pra mulher ali olha só aqui é uma parte bem parecida com o aeroporto de Miami lá em Miami também é desse jeito aqui lá no Fort Lauderdale tudo aqui é muito grande tudo aqui é muito longe tudo é muito louco aqui nesse lugar entendeu agora é só aguardar aqui tá chegando daqui a pouco o rapaz vai me buscar vou apresentar ele pra vocês ó a guardinha a guardinha ali ó já tá já tá cuidando dos carros aí pra meter multa sempre tem não tem jeito né olha lá até que o clima não tá muito ruim aqui não gente tá um pouco abafado mas tá de boa tá suportável agora vamos ver se eu acho uma água pra beber aqui que eu tô com sede daqui a pouco eu volto com vocês pra sair lá de Boston eu saí de Civic agora aqui é Jaguar meu amigo olha aí ó e aí Walter bem demais graças a Deus vou tirar essa gaqueta essa mochila aqui e aí meu irmão beleza beleza pura aqui dentro tá fresquinho né tava dormindo aí recebendo a notícia que você tinha acabado de chegar pois é moço o atraso é por conta disso não fica tranquilo eu não ligo pra nada não portanto é chegar aqui com saúde tá tudo bem o voo foi top também pois é o Lucas foi falou pra você em cima da hora pra você vir então você nem tava ligado nisso nem penteei cabelo nem nada é isso aí o cara é de rocha mesmo quando precisar de mim lá em Boston já sabe que pode contar também o cara mandou ele pra casa aí ó pra casa vamos ver 28 minutos do aeroporto eu gastei 20 e 30 minutos também pra chegar hoje lá no aeroporto de Boston por causa do trânsito cara olha isso gente que lindo esse lugar toda vez que eu venho aqui eu fico maravilhado agora começou a dar umas folhas verdes lá em Boston né saudades de lá inclusive o cara tá muito sol aqui pelo amor de Deus tá né lá começou a esquentar um pouquinho também agora um dia desse eu saí lá na sacada lá era 12 e meia 3 horas da manhã pra dar uma olhada pro mundão cara tava quente quente tá doido tô me acostumando ainda com esse calor é isso aí mas é isso aí pessoal acabei de chegar aqui agora volto a vir me buscar vamos nos encontrar com o Lucas ali vamos almoçar agora ou você já almoçou? você que manda bora almoçar vamos almoçar ali e aí eu vou encerrando o vídeo por aqui se inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder as próximas novidades né o evento que vai acontecer dia 10 dia 12 dia 14 também o Lucas vai estar junto comigo o Walter também com certeza tá aqui por perto também se precisar dele eu tenho certeza que ele vai estar ali dando uma força pra gente nem que seja um apoio moral é não Val? não sei ó você tá doido o Jaguar é carrão demais tá doido é isso gente se inscreve aí vamos que vamos tamo junto tchau 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 tchau